Chagas, a justiça manteve a prisão do funkeiro MC Pose e de mais quatro pessoas suspeitas de serem organizadoras de um baile funk que aconteceu em um clube de festas que fica situado na rua Tangará, no bairro Industrial, aqui em Sorriso, onde 42 adolescentes, 42 menores, foram flagrados ingerindo bebida alcoólica e também fazendo uso de drogas. Na tarde de ontem, a juíza Emanuele Chiarádia Navarro determinou, através de videoconferência, a manutenção da prisão preventiva que já havia sido decidida no domingo por outra magistrada. O processo agora foi encaminhado para o Ministério Público. O advogado do funkeiro, o doutor José Estevam Macedo Lima, informou que recorrerá da decisão. De acordo com o delegado André Ribeiro, na festa foram encontrados diversos tipos de entorpecentes, como cocaína e maconha e ainda lança-perfume e bebidas alcoólicas. Os adolescentes foram todos entregues aos seus pais. Os supostos organizadores da festa foram autuados pela Polícia Civil por fornecer bebida alcoólica à menor de idade, corrupção de menores, tráfico de drogas, apologia ao crime e incitação ao crime. Em entrevista à TV Sorriso, na manhã de ontem, o advogado José Lima havia dito que, na visão dele e da sua equipe, a justiça aqui de Sorriso não teria provas para manter a detenção do cantor e defendeu a liberdade artística. Eu volto com você aí no estúdio Chagas com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Balanço Geral.